Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do professor Roberto Conceição e aqui trazendo mais notícias, mais informações no nosso plantão do auxílio emergencial neste momento tratando sobre a questão da prorrogação do auxílio emergencial. Eu tenho um compromisso com você, por isso estou aqui para te atualizar. Eu gravei um vídeo pela manhã e falei da questão da possibilidade do cancelamento do anúncio da prorrogação do auxílio emergencial. Pois é, pessoal, mudou tudo, mudou tudo no dia de hoje, hoje é 25 de agosto, uma terça-feira, nós tínhamos aí uma expectativa muito grande sobre a prorrogação para o pagamento da sexta, sétima, oitava e nona parcela do auxílio emergencial. Pois é, eu tenho informações importantes para você nesse vídeo, uma informação que vai realmente te trazer uma certa tranquilidade, o meu compromisso com quase 450 mil inscritos aqui e trazer as notícias atualizadas. E eu vou te atualizar agora trazendo uma informação muito importante. Gostaria que você ficasse comigo até o final desse vídeo. E antes, eu gostaria que você que é novo por aqui, olha, seja muito bem-vindo. Aqui embaixo tem um botão para você se inscrever no nosso canal. Se inscreva no canal, quem sabe neste vídeo a gente já atinja aí a marca de 450 mil inscritos. Conto com você, conto com a sua inscrição. Desce aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho e ative todas as notificações. Assim você vai receber todos os dias informações a respeito do auxílio emergencial aqui, inteiramente grátis para você, sem nenhum custo, aqui no canal do professor Roberto Conceição, que é um canal de utilidade pública, um canal que trata sobre questões sociais, direitos sociais. Ok? Eu tenho informações importantíssimas para você nesse vídeo. Vamos lá. Pessoal, se ventilou muito, muito mesmo na mídia. Inclusive, nosso canal aqui também foi um veículo de comunicação muito forte sobre a prorrogação do auxílio emergencial, que iria ter um anúncio oficial hoje, dia 25 de agosto, terça-feira. E essa informação seria na questão do governo oficializar a prorrogação e já tratar sobre o valor. Seria 600, 400, 200, 300 reais. Qual seria o valor da sexta, sétima, oitava e nona parcela do auxílio emergencial? Então, essa era a grande expectativa. E como eu anunciei, hoje pela manhã, existiria sim a possibilidade do cancelamento deste anúncio. Anúncio da prorrogação. Por quê? Veja, o governo, já já vou deixar inclusive um vídeo aqui do trecho da coletiva de hoje, que o governo lança um novo programa e você vai saber qual programa é esse já já. Hoje pela manhã, eu falei sobre isso, dessa possibilidade desse cancelamento. Por quê? O Jair Bolsonaro não entrou em um acordo com a equipe econômica. A equipe econômica, inicialmente, sugeriu 200 reais, depois 270. O Bolsonaro falou, olha, 270 não dá, vamos chegar em 300. A equipe econômica, 300 não dá. O povo começou a pressionar nas redes sociais de uma forma maciça. Veja, muitos canais, nosso canal hoje é um canal que tem quase meio milhão de pessoas aqui e muita gente colocou a nossa hashtag e nós vamos continuar com a nossa hashtag. Coloque aqui nos comentários, tá? Prorrogação até dezembro no valor de 600 reais. Subiu essa hashtag e o governo está sendo pressionado, não só pela mídia, como também por muitos parlamentares, a manter os 600 reais. Então, como não se chegou nesse acordo, esse foi um dos motivos, não teve esse acordo. E uma outra situação é que o Renda Brasil também foi cancelado. O anúncio, o lançamento do Renda Brasil. Então, governo não chega no acordo, não tem Renda Brasil pronto. Pressão, muita pressão da sociedade no governo neste momento, em relação principalmente ao valor, porque o Bolsonaro já definiu que vai ter a prorrogação, mas o grande embate agora é em relação ao valor. E aí, hoje à tarde, tivemos a coletiva, e eu vou colocar o trecho dela aqui, o governo lançou somente um programa. Era para falar da prorrogação, Renda Brasil, Valor da Prorrogação, Projeto Pro Brasil para a Retomada da Economia, e também a Casa Verde Amarela, um novo programa habitacional do governo. somente a Casa Verde Amarela é que teve o lançamento. O restante não se teve informações sobre prorrogação, valor, Renda Brasil. Roberto, boa notícia nesse sentido? Sim, nós temos essa boa notícia. Por quê? O governo recuou, recuou pela pressão, Então surge aí a esperança de que a prorrogação seja no valor de R$ 600, pelo menos mais um mês, dois meses, não sabemos. Ou com valor acima de R$ 300. Surge sim essa expectativa, porque o governo não conseguiu chegar num acordo com a equipe econômica, e também com muitos parlamentares, e a sociedade também pressionando bastante o presidente, o nosso governo atual. E aí, gente, eu tenho esse compromisso com você de trazer essa informação. Roberto, e agora, como vai ficar a prorrogação? Nós temos que aguardar. Deve, em breve, o governo deve anunciar uma nova data para trazer essa informação de forma oficial, inclusive com valor. Até porque dia 18 começou a quinta parcela, a quinta parcela do Bolsa Família do auxílio emergencial. Dia 28 agora começa a quinta parcela do auxílio emergencial para os nascidos em janeiro do lote 1, finalizando aí, teoricamente, o auxílio emergencial. Então o governo precisa acelerar e dar uma resposta para a sociedade. Mas nesse momento, realmente, foi melhor recuar para que possa ter um alinhamento e um valor mais digno para a sociedade brasileira. Um valor, realmente, que tenha mais coerência, não saindo de R$ 600 e indo para R$ 250, como a própria equipe econômica do governo Jair Bolsonaro deseja. Então nós vamos se manter informados aqui. Hoje foi um dia bem agitado na expectativa dessa prorrogação. não aconteceu. Eu vou deixar agora com você um trecho da coletiva onde o Bolsonaro traz informações sobre a Casa Verde e Amarela, o novo programa do governo. E coloque aqui, nos comentários, hashtag prorrogação até dezembro de R$ 600. Hashtag prorrogação até dezembro de R$ 600. Forte abraço, compartilhe, divulgue e comente esse vídeo. Fique aí com o Jair Bolsonaro. Esse programa que está sendo lançado hoje é um programa vital para o país. E por que é vital para o país? Porque é uma melhora daquilo que já existe e algo fundamental nesse governo é melhorar programas que já existem. Você não precisa reinventar a roda. O que é fundamental? Melhorar a eficiência de coisas que funcionam. E eu tenho, para falar para vocês, a gente instituiu na Caixa Econômica Federal um programa chamado Caixa Mais Brasil. O que significa isso? Somos nós viajando pelo Brasil. No segundo final de semana, a gente já estava em Roraima. E eu conheci Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. E lá eu entendi o que era a Caixa Econômica Federal. Em um momento como esse, eu lembro dos meus pais, que faleceram há 25, 20 anos atrás, porque eu vivi a minha vida inteira num apartamento do BNH com medo de não poder pagar e perder a minha casa. Eu vivi a minha vida inteira pagando cheque especial 15, 20% ao mês, porque eu não tinha condição. Então, hoje que a gente pode ajudar a população, mesmo a Caixa, não sendo a única que vai fazer o Minha Casa Minha Vida e o novo programa, eu tenho a convicção que a gente ajuda as pessoas que mais precisam. Da situação econômica do nosso país, do que ocorreu nos últimos meses, da reação que o governo federal empreendeu, sempre levando em consideração, o presidente disse isso com muita propriedade no início, de que a saúde e a economia necessariamente precisavam caminhar lado a lado na resolução de um problema que acometia o mundo inteiro e o Brasil em particular. Então, as ações que foram tomadas pelo governo impactaram a economia, melhoraram a nossa situação nesse processo de retomada e, ao mesmo tempo, deram segurança alimentar a uma grande contingente de cidadãos brasileiros que eram invisíveis até que essa situação ocorresse e, certamente, vão ser levados em consideração nas próximas políticas públicas que serão lançadas pelo governo federal brevemente. Aqui está o ministro Onyx, certamente, tratando com muito carinho desse processo junto com o ministro da Economia. Todos nós temos uma história. Eu deixei a minha casa com 16 anos de idade quando entrei na escola preparatória de cadeias do Exército, em Campinas. E, até aquele momento, meu pai, com sete filhos, não tinha uma casa própria. E eu me leio muitas vezes de ter anos que nós nos mudamos três vezes dentro da mesma cidade. Foi questão para ele poder renegociar o seu aluguel, que não era fácil para um dentista prático com sete filhos, seis vivos até hoje, levar a sua vida. Assim sendo, parabéns a todos que estão nessa empreitada. Nós estamos aqui para servir a pátria, servir ao povo brasileiro. Isso é motivo de orgulho e satisfação a todos nós, incorporando aqui a alma de Caxias. O nosso Brasil sempre acima de tudo. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Obrigado. 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 Obrigado.